Sabe onde a gente fazia a propaganda do curso? No Orkut. Olha, e você viu que talvez volte? Vai voltar. Nossa, achei legal. Você viu a carta dele? Vi. Que tipo, ele quer criar um lugar, uma comunidade onde as pessoas conversem, que não tenha esse ambiente de mimimi. Ah, mas você acha que vai conseguir? Eu acho que sim. Eu não sei. Espero, eu sou otimista. Mas é que assim, eu acho que pode nascer o projeto com essa visão, mas as pessoas vão estar lá dentro. E aí eu acho que isso que, eu não estou falando, entendeu? É que tipo, se as pessoas já tem um comportamento assim, na maioria ou em todas, a chance de ter o mesmo comportamento, o que ele vai fazer para barrar? Vai bloquear os comentários? E se ele banir e não deixar? Mas daí o pessoal vai comentar, daí ele vai ficar falando mal. Eu não sei o que pode. Eu também não sei. Você sabe de que pode fazer? É só não fechar numa bolha com algoritmo. É? Porque aí você tem pluralidade de ideias. Ah, dá para ver, tipo... É só não fechar numa bolha com algoritmo. Por exemplo, no Orkut não tinha like, então não incentiva a competitividade. Ah, no Orkut não tinha like. Não tinha like, é verdade. Você só tinha amigos. Era uma comunidade para se cultivar amigos. É verdade. Tinha os depoimentos. O Orkut sempre tinha mais. Eu gostava bem mais do Orkut. Eu também gostava. O Facebook nem ficou like. É porque o pessoal foi largando, né? E depois foi migrando. Meio triste, assim, né? Coitado do Orkut. É bom eu daí o Orkut, né? Tomara que ele volte. E você sabe que a gente... Porque assim, eu e minha esposa, a gente começou a namorar e ela tinha 17 e eu tinha 19. Que legal. É igual eu. Mais ou menos, né? Aí, só que assim, a gente se conheceu, ela tinha... Calma aí. Ela tinha 14 e eu tinha 16. Certo? Acertei. Eu conheci a gente aqui. Só que assim, nessa época que a gente se conheceu, a gente conversava pelo ICQ. Lembra do ICQ? ICQ lembra. Meu, e era muito legal, meu. Era muito legal. Era muito da hora. Era verdade, né? Aí depois, a gente se conheceu e tal, e depois a gente se reencontrou no Orkut. Ah, que legal. Vocês foram pra caminhos diferentes. É, a gente meio que se parou de falar e tal, depois a gente se reencontrou no Orkut e aí a gente... Ah, vamos sair e tal, não sei o que. Então, a sorpresa. Aí a gente saiu no cinema e tal. Isso foi em 2005. E começaram a namorar. É. E verão feliz para sempre. Exatamente. Então, mas foi o Orkut que... E o ICQ primeiro, assim. Então, eu tenho boas lembranças do Orkut. Tinha umas coisas muito legais, assim. Umas comunidades, as coisas tinham muito legais. E quando eles começaram a fazer várias comunidades, não sei o que, with lasers. Ah, eu não lembro. O que que era with lasers? Tipo, Henrique Cristo with lasers. Não lembro. Aí eles pegavam uma imagem do Henrique Cristo, colocavam ele dando uns raio laser, assim. Aí tipo assim, esquilos with lasers. Aí tudo eles colocavam, não sei o que, with lasers. Então, tipo, ah, não sei o que, with lasers. Sei lá o que. Pegava celebridades, ah, with lasers. E aí começaram a criar um monte de comunidades. Eu era da comunidade. Eu odeio meu chefe, apesar de eu não ter chefe, né? Eu trabalhava por conta. Eu odeio acordar cedo. A gente fazia parte dessas comunidades, porque se um dia encontrou uma porta, que se você colocasse barra compose na comunidade, abriu o painel, e daí eu conseguia mandar mensagem pra todas, sei lá, os 4 milhões de pessoas da comunidade, a gente fazia propaganda do curso. Ah, isso é legal. E aí todo mundo recebia. Não, então, quem pegou essa época, isso era muito legal. E o bom do Orkut é que ele entregava o conteúdo pra todo mundo. Porque ele não tava preocupado em, tipo, ah, não, eu vou cobrar, vou não sei o que e tal. De fechar uma bolha, né? É, igual o Diego comentou aqui, que justamente é a questão do Facebook e Instagram. E aí Legenda Adriana Zanotto